Senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro campeonato mundial de imitação do Pretinho Básico. Os concorrentes de hoje são eles, no meu lado esquerdo, Pedro Ismanioto! Bololumo! Bololumo! Muito bom! Vamos lá! Eu estou lutando! Eu estou preparando para o lutador! No meu lado direito, ele, Rafael Sobe! Estou tranquilo, vou ganhar. Primeira imitação para o ímpar, um, dois, três e já! O que é? Ímpar? Ganhou, ganhou o ímpar. Primeira imitação tua vai ser do Faustão, foi! Brincadeira, galera! Às oito e sete, a grande fera, Rafael Sobes, galera! Eita! Faustão, dois, três e já! Ô, louco, bicho! Grande fera! Estamos aqui com ele! Valeu! Placar do primeiro! Parabéns, Pedro! Ganhou o primeiro! Parabéns, Pedro! Ganhou o primeiro! Agora vamos à segunda imitação! André Marques, do ex-videoshow! Sérgio! E o video-show, mais uma vez, chegou para mostrar o que está rolando na telinha aqui do video-show! Vale a pena o vídeo tomar merda! Segunda imitação para Rafael Sobes, Sérgio Malandro! Atenção para o placar dessa rodada! Rafael Sobes empata o jogo! Atenção agora é a negra, como chamavam na infância, né? Pedrão, Rafael, quem ganhar é o campeão do primeiro campeonato mundial de imitação do Pretinho Básico! Valeu no tú, Pedrão! Jô Soares! Uou! Muito boa noite! Selecionou a imitação que eu não sei! Rafael Sobes, Jô Soares! Uou! Boa noite! Estamos aqui com ele! Vem pra cá, poteiro! Uou! Atenção para o placar final! Placar final do primeiro campeonato mundial de imitações do Pretinho Básico! Respeitável público, o campeão é ele! Rafael Sobes! Uma palavra do campeão! Obrigado! Abandonar a carreira aí! Valeu, Salve! Muito bom! Difícil! Uou! Como é que ele fez? Uou! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!